Boa noite. Continuam internados em São Luís os feridos na tragédia em Bacuri. Dois pacientes estão em coma na capital. Em Imperatriz, a fiscalização da Agência Nacional de Transportes Terrestres já começou no serviço intermunicipal. Caso não respeitem as determinações, podem sofrer multas no valor de até 5 mil reais. Véspera do feriado do trabalhador é marcada por planos de quem vai ter folga e também por movimentação intensa nas instituições financeiras. Essas e outras notícias, agora no Jornal da Difusora. Continuam internados no Hospital Geral em São Luís quatro pessoas feridas no grave acidente registrado ontem no início da noite na cidade de Bacuri, interior do estado. Dois pacientes chegaram em coma na capital. O trabalho dos médicos continua intenso para salvar as vidas desses feridos? Vamos saber informações atualizadas do estado de saúde deles ao vivo com Raíla Maciel. Raíla, você está na porta do hospital onde esses pacientes chegaram. Os pacientes mais graves já conseguiram sair desse coma? Boa noite. Boa noite, Andresa. Boa noite a todos. Infelizmente, até agora não. Uma adolescente e um adulto permanecem em coma aqui no Hospital Geral, segundo a Secretaria de Estado da Saúde. Amanda Salles Lopes sofreu traumatismo craniano e seu estado de saúde é grave. Ela respira com a ajuda de aparelhos. O outro paciente em coma é Rogério Azevedo Rocha, que também teve traumatismo craniano. O seu estado de saúde é gravíssimo. Assim que chegou aqui em São Luís, ele foi submetido a uma cirurgia, mas permanece entubado. O Rogério é o proprietário da caminhonete que transportava os adolescentes. E segundo a Polícia Civil, ele não possui carteira nacional de habilitação. Por isso, se a perícia confirmar que ele estava ao volante, Rogério vai responder por homicídio doloso, por assumir o risco ao pegar um veículo, sem ter a habilitação necessária para isso. Caso contrário, se a perícia confirmar que era o seu filho ao volante, ele também assume a responsabilidade por este crime. A promotoria de justiça de Bacuri já instaurou dois procedimentos de investigação contra o município para apurar as responsabilidades por este grave acidente. Os outros dois adolescentes internados aqui estão em observação na enfermaria e podem sim receber alta amanhã. Todos estão sendo acompanhados pelas equipes médicas aqui do Hospital Geral. E uma última informação, Andresa. A paciente Valdiana Gonçalves Lopes, de 21 anos, transferida para São Luís no helicóptero do GTA, não estava neste grave acidente, mas sim em um outro que também ocorreu no município de Bacuri. Ela foi recebida no Hospital Socorrão 1, onde está recebendo atendimento. É com você, Andresa. Obrigada, Raíla. Que essa paciente e esses outros dessa grave tragédia lá de Bacuri se recuperem o mais rápido possível. Agora, esse problema na cidade não é novo, não. Em 2012, a Controladoria Geral da União já identificou um problema parecido desse tipo de transporte irregular. Há fotografias que registram essa imprudência que acontece ao longo de vários anos e em muitas outras cidades do Estado. A tragédia em Bacuri, que comoveu gente em várias partes do Maranhão, infelizmente não reduziu as irregularidades nas estradas. O jornalismo da Difusora esteve hoje no mesmo lugar onde aconteceu o acidente e flagrou a imprudência dos motoristas. Veículos clandestinos e motoristas imprudentes ao volante. Na estrada que liga Bacuri ao povoado onde moram famílias das vítimas, os flagrantes continuam. Poucas horas depois da tragédia que matou adolescentes. A tristeza de quem utiliza paus de arara para ir à escola. Professoras estão preocupadas com a segurança de crianças e adolescentes. O Estado do Maranhão oficialmente está de luto. Você vai ver a reportagem completa sobre esse caso ainda nessa edição. O transporte clandestino de passageiros é um grave problema que precisa ser resolvido. Quem trabalha no setor denuncia que falta fiscalização do transporte escolar. O acidente que resultou na morte de estudantes no município de Bacuri levantou mais uma vez o questionamento sobre a qualidade do transporte escolar em tudo o Maranhão. As vítimas estavam sendo transportadas na carroceria de uma caminhonete. O veículo era dirigido por um adolescente não habilitado e o pai que cedeu a direção ao filho. Segundo o presidente do Sindicato do Transporte Escolar no Maranhão, situações que acontecem com frequência. No interior principalmente, por falta até de profissionais habilitados, eles não fazem curso de condutor de passageiro, condutor de escolares, que existe um curso específico, não fazem direção defensiva. Ainda segundo ele, o transporte clandestino é motivado pela falta de fiscalização. Precisamos que o poder público vá até nos municípios e cobre, saiba, autorize, mande colocar as faixas de quem é transporte escolar, mande colocar a faixa de quem são alternativos legalizados. No Maranhão são aproximadamente 3.500 quilômetros de estradas federais. O Maranhão tem uma das maiores extensões territoriais do país e um efetivo de aproximadamente 300 policiais rodoviários federais para atender toda a malha viária, um número considerado pequeno para o tamanho do Estado. Procurando fiscalizar transporte alternativo, transporte de passageiro, isso em todas as delegacias faz a operação relâmpago, mas é muito grande o fluxo, a quantidade de fiscalização às vezes não é suficiente para cobrir tudo. Em Peratriz, o transporte intermunicipal já começou. Você vai ver no próximo bloco e vai ver também. Imagens exclusivas mostram os rastros da tragédia que deixou oito pessoas mortas em Bacuri. O jornalismo da Difusora voltou ao local do acidente no município de Bacuri e fez imagens exclusivas que mostram os rastros da tragédia nessa região. Oito pessoas morreram no acidente e as escolas dessas pessoas amanheceram de luto, assim como toda a cidade. O acidente aconteceu quando os alunos voltavam da escola no município de Bacuri, a 500 quilômetros da capital São Luís. Ao todo, 22 pessoas estavam na caminhonete quando se chocou com este caminhão carregado de areia. Um adolescente havia assumido a direção a pedido do pai, que estaria alcoolizado, e seguiu viagem pendurado na porta. Próximo de casa, o veículo derrapou no acostamento. Com a velocidade bem grande, na hora que saiu, que ele foi por lá de fora, porque começou logo a gritar e se apavorou, e começou já logo a rabiar a D20. Como as testemunhas contam, a batida foi justamente aqui na lateral, e ali próximo à porta, que o motorista é o menor. Ele tentou fazer se equilibrar, não conseguiu, ficou o pai e o filho, os dois tentando equilibrar o carro na direção, e que não conseguiu. O carro derrapou um pouco, e aí, claro, o desequilíbrio foi inevitável. O material escolar ficou espalhado na pista. É possível perceber ainda pedaços de ossos, pedaços de ossos das vítimas, possivelmente do crânio e também massa encefálica de algumas dessas pessoas. Ninguém esperava. A maior tragédia do nosso município aconteceu aí. Quem ainda teve chance de ir para o hospital e sobreviver, está ainda acamado, mas está vivo, né? E teve uns que estavam, oito estavam mesmo mortos, mortos na hora aqui. Segundo esta outra professora, o transporte escolar funciona de forma precária na região. A gente vê carros sem freios carregando aluno, a gente vê motorista não habilitado carregando aluno. Hoje a escola amanheceu de luto, assim como toda a cidade. Entre os mortos estão duas irmãs. No velório de Emily, de 16, e Samílio, de 14 anos, muita comoção de familiares e amigos. Dor que fica ainda maior para Moisés, namorado de uma delas, e que pretendia reatar o compromisso. Estava sem se falar. Eu ia me acertar com ela ontem. Falei com ela, antes de ela sair da escola, eu disse para ela, eu queria falar com ela. Foi quando eu cheguei em casa e soube essa notícia. Ela falava que a gente era a maior amiga delas. E elas também são a nossa maior amiga. Mas ela vai estar sempre com o nosso coração, para sempre. Que tristeza, né gente? E em Imperatriz, a fiscalização da Agência Nacional de Transportes Terrestres, já começou a vistoria em ônibus que fazem o transporte intermunicipal de passageiros. Pneus, ok. Estepe novo, ok. O problema apareceu quando o fiscal perguntou pela caixa de ferramentas. Procura aqui, procura ali e nada. No checklist, o item de segurança não passou pela fiscalização. Os veículos que foram tirados de tráfego, todos eles, quando eles retornam aqui na tentativa de viajar novamente, eles são autuados. E ultimamente, saiu uma nova serviço aqui para nós, na instituição de serviço, que esses ônibus estão impedidos de circular. Agora a empresa será autuada. A multa por trafegar sem o equipamento obrigatório é de R$ 2.524. Essa fiscalização é permanente, mas há três meses, vem sendo realizada intensivamente no terminal rodoviário de Imperatriz. Durante a fiscalização, 14 ônibus que fazem linhas para Floriano, Redenção e Marabá, no estado do Pará, foram autuados. Agora as empresas precisam trocar os ônibus velhos por novos. Caso não respeitem as determinações, podem sofrer multas do valor de até R$ 5 mil. Cada multa corresponde a um item analisado. Neste ônibus, por exemplo, o conforto e a higiene foram aprovados. No banheiro, tudo em ordem. Descarga funcionando. As poltronas novas e limpas. Ar condicionado em temperatura agradável. A nota foi positiva para o fiscal e também para os passageiros. Para mim está ótimo, esse plano está ótimo. Por mês, mais de 30 mil passageiros utilizam a plataforma de embarque. Começou o reforço para garantir segurança nas rodovias que cortam o estado durante o feriado prolongado do Dia do Trabalhador. Foram colocados 10 policiais rodoviários e somente para atuar no trecho entre o posto da polícia em São Luís e o município de Bacabeira. A fiscalização segue até domingo. Bacabal, Barreirinhas e Itapecurumirim podem registrar amanhã temperatura máxima de 32 graus. Em São Luís, há previsão de chuva, mínima de 24. Em Imperatriz, mínima de 21, máxima de 34 graus. Um adolescente identificado como Paulo Henrique, de 17 anos, morreu após pular do muro da escola Moacir Bacelar, onde estudava no município de Coelho Neto. Ele chegou a ser socorrido e levado para o hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos. O sepultamento aconteceu no final da tarde no cemitério do Itapirema. Um adolescente de 20 anos de idade, identificado como Daniel da Conceição Queiroz, morreu num grave acidente na BR-135, no trecho conhecido como Curva da Morte, entre Paraibano e Orozimbo. Quatro jovens estavam neste veículo, que capotou várias vezes. Eles ficaram feridos e não correm risco de morte. A segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão negou a Bias Corpus e manteve a revogação de prisão domiciliar um homem suspeito de integrar a facção criminosa Primeiro Comando do Maranhão. Ele foi preso em janeiro após trocar tiros com a polícia na Areinha, em São Luís. O foragido da Justiça, Odair Marques Damasceno, de 51 anos, foi preso pela polícia interestadual no bairro João de Deus. Ele tinha mandado o judicial em aberto com sentença condenatória há 11 anos de prisão, após envolvimento em sequestro. A seguir, véspera do feriado do trabalhador é marcado por planos de quem vai ter folga e também por movimentação intensa nas instituições financeiras. A polícia investiga o assalto que aconteceu na tarde de hoje em uma agência dos Correios, na cidade de Achichá. A ação foi praticada por dois homens armados que entraram na agência, renderam funcionários e clientes. Durante 45 minutos, eles fizeram reféns e quem entrava na agência também era coagido. Eles conseguiram fugir em uma motocicleta de Corvinho. A polícia ainda investiga a participação de outras pessoas no delito. E a véspera do feriado do trabalhador foi marcada por planos de quem vai ter folga em São Luís, mas também por movimentação intensa nas instituições financeiras. Seu William Maciel enfrentou a fila para quitar uma conta. A gente tem uma atrasa demais aí, né? Muita fila, muita gente, mas assim mesmo, é o Brasil. Assim como ele, muitas pessoas foram às casas lotéricas nesta véspera de feriado para adiantar pagamentos. A movimentação foi intensa também nas agências bancárias, já que no dia do trabalhador, esses serviços não vão funcionar. Os bancos reabrem normalmente na sexta-feira, com exceção do Banco do Nordeste, onde os funcionários vão fazer uma paralisação de advertência. É uma paralisação nacional. Os funcionários do Banco do Nordeste, eles exigem o pagamento da PLR, que é a participação nos lucros. Por isso, vai haver uma paralisação de 10 até meio-dia, na sexta-feira, dia 2 de maio. No centro comercial da cidade, todas as lojas, supermercados e o setor varejista vão fechar as portas. No Brasil, 1º de maio é feriado desde 1925 e tem como um dos marcos a consolidação das leis trabalhistas. Nos shoppings de São Luís, as praças de alimentação e cinemas vão estar abertos a partir do meio-dia. Quem vai estar de folga já tem planos. Vou aproveitar bastante. Fazendo o quê? Curtir a praia. Eu vou pegar esse feriado de amanhã para ficar em casa com a minha filha, com a minha família, já que eu viajei na Semana Santa, entendeu? É, mas a véspera desse feriado ainda é de luto, em razão dessa morte das oito pessoas na cidade de Bacuri, no interior do estado. Por isso, o Jornal da Difusora termina hoje de um modo diferente. A nossa ficha técnica não vai subir com o nome dos nossos profissionais que fazem o jornalismo da Difusora. Hoje, a nossa homenagem é para essas pessoas que morreram, que perderam a vida por causa de uma irresponsabilidade no interior do estado, que acontece não só em Bacuri, mas em outras cidades do Maranhão. A nossa edição termina agora. Você fica a seguir com as notícias nacionais e internacionais no SBT Brasil. Uma boa noite para você e até amanhã. Obrigada. 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 Obrigada.